A imagem mostra o momento em que a vítima desce de um veículo e se encontra com o autor dos disparos. A vítima começa a gesticular como se estivesse insatisfeito com algo. Em determinado momento, o autor dos disparos se afasta, saca a arma e atira a queima-roupa na vítima. Mesmo caído, o homem de camiseta preta ainda efetua alguns disparos contra a vítima e em seguida guarda a arma e foge do local. Pessoas que estavam no estabelecimento se desesperam com a ação e não acreditam no que estão presenciando. A ação do autor dos disparos foi rápida, durou cerca de um minuto. O próprio delegado estava passando pelo local e visualizou o corpo caído. Ele imediatamente acionou o apoio da Polícia Civil e da PM que estiveram também no local. Segundo o delegado, as causas do homicídio ainda serão apuradas, mas ao que tudo indica, a linha de investigação da polícia é que o motivo do assassinato seria a venda de um veículo. Até o fechamento desta matéria, o autor dos disparos ainda não havia sido preso. Hoje pela manhã aconteceu um homicídio aqui na comarca que vitimou um senhor de 35 anos e tudo indica que a motivação teria sido por compra e venda de um veículo que resultou em desentendimentos e ameaça. A Polícia Civil vem informar que o autor está identificado, temos a filmagem do delito, colhemos a autoria e materialidade. A Polícia Civil informa também que as investigações continuam e pode contar com apoio, pode contar com serviços da Polícia Civil.